A plataforma Covid-19 e agora, então, uma iniciativa da Apeel que nasce depois do desafio dos nossos utilizadores, que são habitualmente médicos, o nosso foco é mais institucional e mais médico, mas foram justamente os médicos, neste caso os médicos de família, ao sentir que a pressão que estavam a ter por parte das dúvidas dos seus utentes era tal que sugeriram que criássemos informação adaptada ao contexto do doente e que pudesse ser acedida livremente por todos. E, portanto, o que podem encontrar, de facto, é a informação simples, útil e rigorosa, que é aquilo que a Apeel oferece já de base, mas em relação a sintomas, contactos, resultados de testes ou outras dúvidas, nomeadamente as vacinas, os tempos de isolamento, aquelas dúvidas mais do dia-a-dia da pessoa que ou está infectada ou foi um contacto ou esteve em contacto e não sabe se é de alto risco ou de baixo risco. E, portanto, aqui o que vão encontrar é a informação que responde à questão sobre o que fazer. O que fazer se eu for um contacto, o que fazer se eu for um contacto de alto risco, de baixo risco, o que fazer se eu tiver apenas uma dose da vacina e não sei se vou levar já a segunda, mas, entretanto, tive a doença, ou o que fazer se eu for um caso de infecção, se eu fiz um teste e descobrir hoje que estou infectado. E, portanto, o desafio aqui foi justamente como adaptar esta informação que nós já tínhamos, porque nós acompanhamos a informação e a evidência da Covid já nestes últimos dois anos. Tínhamos essa informação em linguagem mais técnica, oferecida justamente aos médicos, num ambiente normalmente mais fechado da APIL, que requer um registro e requer um acesso, que requer uma cédula de ordem dos médicos ou da ordem dos informeiros. E, neste caso, o que fizemos foi abrir esses acessos. E, portanto, esta plataforma está de acesso livre a todos os que queiram aceder a essa informação. Nesta fase da pandemia, em que estamos com várias dezenas de milhares de casos a cada dia, novos casos a cada dia, felizmente esses casos, a maior parte deles, são ligeiros em termos de sintomas, o que significa que as pessoas, na vasta maioria, vão estar em casa num regime de isolamento, mas no qual elas autogerem os sintomas. E, portanto, a importância que a plataforma tem é justamente capacitar as pessoas nessa autogestão, ou seja, oferece às pessoas a informação adequada e rigorosa, o que lhes dá a confiança de autogerir a doença ou os sintomas que elas têm e resolver esta situação com o tempo. Porque a maior parte dos casos vai resolver com o tempo, a maior parte dos casos não vai requerer as visitas aos centros de saúde, aos hospitais. Acontece que, associado a este isolamento, há toda uma carga burocrática que é pesada e que gera imensas dúvidas, e essa é a outra parte, a outra dimensão da plataforma, é que não só explica o lado mais médico, o lado dos sintomas e dos sinais e o que fazer ante os mesmos, como explica, ao mesmo tempo, esse lado mais burocrático sobre declarações de isolamento, sobre as baixas, sobre o que fazer e onde obter essa informação. E, portanto, o contributo que pode dar, nós achamos que é significativo, porque, mesmo que uma parte, e vamos já com mais de 150 mil acessos, o que quer dizer que, ainda que a resultividade, assumindo que ela é baixa, vamos dizer assim, que só uma parte dos 150 mil é que resolvem, efetivamente, mas, mesmo sendo baixa, que eu não sei se é, se calhar até é muito elevada, mas o contributo que dá em aliviar essa carga sobre os médicos de família pode ser significativo, porque vai resolver um elevado número de casos ou de dúvidas, que são dúvidas que não acabam nos telefones, nos e-mails das USFs ou dos Centros de Saúde, ou mesmo da linha SNS24. E, portanto, o contributo que nós achamos que pode dar é significativo, porque é uma ajuda que está a ser canalizada à autogestão, e que os doentes eles próprios resolvem, em vez de estarem a contactar recursos humanos ou recursos mais técnicos da linha SNS24, que estão assim mais disponíveis a ajudar outras situações, se calhar mais graves, e se calhar essas sim a necessitar de mais atenção. Nós temos informação organizada essencialmente em sintomas, e o que fazer em relação aos sintomas, informação em relação aos contactos, imagino que nós temos uma situação em que a esposa ou o esposo ou o filho, ou alguém com quem eu vivo, ou alguém com quem eu estou próximo, é um caso, o que é que eu faço em relação a isso? Eu que fiz um teste e até estou negativo, mas o que é que eu faço? Depois há toda a área dos testes, sobre eu fiz um teste, o tipo de teste e que resultado é que expectava eu ter ou não, e depois a área que esta semana nós vemos que está a ter mais acesso é sobre as vacinas e informação sobre isolamentos. Nós vemos que houve várias dúvidas a chegarem até nós sobre estas duas questões, nomeadamente o estado vacinal e como atualizar o estado vacinal, porque não só há os casos, que são muitos, não só há os contactos, que são muitos, mas depois há todos os outros que têm algum receio em vir a ser um caso ou vir a ser um contacto, e daí vêm as vacinas e o que fazer. Os isolamentos e todo o lado mais administrativo têm também gerado algum interesse. Os mais acedidos, eu diria então, que estão organizados nestes quatro aspectos, sendo que os sintomas são sempre muito acedidos, mas sim, as vacinas e os isolamentos estão a gerar interesse, sem dúvida. Há um lado que nós estamos a ver e já nos chegaram feedback importante em relação a isso, que é uma das vantagens que a população ou com os médicos estão a sentir é que as pessoas que consultaram a ferramenta, quando fazem o contacto com o médico ou quando fazem depois o contacto com a linha SNS 24, estão mais informados e estão a dar informação mais adequada. Ou seja, às vezes os contactos eram feitos de uma forma desorganizada e caótica e as pessoas não tinham em mente a informação mais relevante. Portanto, estamos a ver vantagens não só na autogestão dos sinais e sintomas, não só na resposta de o que fazer, mas também estamos a ver vantagens de quando as pessoas entram em contacto com o sistema de saúde, seja a linha SNS 24, ou seja, os seus médicos, depois de verem a informação que está aqui na plataforma, esse contacto é mais organizado, é mais estruturado e a informação já está filtrada e é mais útil. Ou seja, aumenta a eficiência do contacto, porque a informação está ela própria estruturada. Isso foi um feedback muito interessante que nós recebemos e de facto é uma funcionalidade interessante deste tipo de ferramentas, que dá mais autonomia ao doente em selecionar, em valorizar a informação adequada, que depois estrutura então a comunicação com os seus médicos de uma forma mais organizada e mais fluida e tudo é mais eficiente. Portanto, aumenta muito esta coordenação, não é? Esta coordenação dos contactos e da comunicação. E esse é um feedback muito interessante que nós recebemos muito recentemente. Os números estão-nos a impressionar imenso. 150 mil acessos mais, já íamos em 150 e muitos em 5 dias. É de facto a resposta a uma necessidade, não é? Portanto, senão não tínhamos estes números tão avançaladores. Portanto, senão não tínhamos estes números tão avançados. Be Очень Rico. E é um peço?